E aí galera do áudio, e aí seus figuras? Bem, gente, muito obrigado pela compreensão de vocês, né? Se inscrever no meu canal, eu tô feliz da vida, né? Porque eu tô agradecendo 18 mil inscritos no meu canal, né? Não tô ganhando dinheiro, mas tô feliz. Obrigado pela inscrição que vocês inscreveram no meu canal, né? Porque não é todo mundo que se inscreve no canal dos outros. Então, cada 100 inscritos, eu agradeço, né? E obrigado, né? Eu estou feliz da vida, né? Eu não tô ganhando dinheiro, mas pelo menos tô fazendo o que eu gosto, né? E também já fiz umas mudanças aqui, né? Eu vou fazer um outro vídeo aqui, mostrando aqui o computador que eu troquei, né? Minha placa de vídeo deu pau também na época. Eu falei aí que deu defeito, né? Era só falta de pasta, cara. Você abre a sua placa de vídeo, coloca a pasta nela, porque se ela der pau, falta de pasta, mano. De ano em ano, porque você esquenta, meu amigo. Esquenta demais, né? E você tem que ter um bom culo também, né? Senão não funciona. E eu tô feliz da vida, né? Eu vou montar outra máquina lá, como eu falei, até agora eu não montei. Mas obrigado por tudo. Eu só vim aqui pra agradecer vocês por terem se inscrito no meu canal, né? Obrigado e fui, né? É só isso. E também é esse microfone, né, cara? Eu fiz um vídeo aí também dele aqui agora, entendeu? O Sarraz, né? O MK4. Muito bom, cara, esse mic. Se você puder comprar um dele aí, né? Compra, porque é muito bom esse mic. Som. Aqui é o dos testes. Oi, oi. A cápsula dele é bem ampla, né? Uma polegada, né? É uma qualidade boa, mano. Entendeu? Você tem que ter aí no seu estúdio, né, mano? Fica comprando o EBM 800 não, tá? Valeu, amigo. Fui. Até mais, hein?